Isaías, capítulo 60 Levante-se Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão. Os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Jerusalém, olhe em redor e veja o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando. Eles estão chegando. Os seus filhos vêm de longe. As suas filhas vêm nos braços das mães. Quando você vir isso, ficará radiante de alegria, cheio de emoção. O seu coração baterá forte. Os povos que vivem no outro lado do mar virão, trazendo todas as suas riquezas para você. Os povos de Midian e de Efa chegarão com enormes caravanas de camelos. Virá também o povo de Sabá, trazendo ouro e incenso. Todos eles anunciarão as grandes coisas que o Senhor fez. De Kedar e de Nebaiote virão carneiros que serão oferecidos no altar de Deus como sacrifícios que agradam a Ele. O Senhor fará com que o seu lindo templo seja mais belo ainda. Que navios são esses que vêm deslizando como nuvens, como pombas voltando ao pombal. São navios que vêm de longe. Os maiores vêm na frente, trazendo o povo de Deus de volta para o seu país. Trazem também prata e ouro para oferecer ao Senhor, o Santo Deus de Israel, que deu a vocês, o seu povo, muita glória. O Senhor diz a Jerusalém... Estrangeiros reconstruirão as suas muralhas e os reis deles trabalharão para você. Eu estava irado e por isso a castiguei, mas eu a amo e tenho compaixão de você. Os seus portões ficarão sempre abertos, não serão fechados nem de dia nem de noite, para que as nações, guiadas pelos seus reis, tragam as suas riquezas para você. As nações que não a servirem serão destruídas. Elas serão completamente arrasadas. Se preste, pinheiro e zimbro, que são as melhores madeiras do Líbano, serão trazidos para você, a fim de tornarem ainda mais belo o meu tempo, o estado onde descanso os meus pés. Também virão os filhos dos reis, que a exploraram e maltrataram e se ajoelharão em frente de você. Todos os que a desprezaram virão até você e encostarão o rosto no chão. Você será chamada de cidade do Senhor, a Sião do Santo Deus de Israel. Nunca mais você será odiada. Nunca mais será uma cidade abandonada, sem moradores. Eu farei com que você seja bela e poderosa, com que seja para sempre uma cidade alegre. Nações e reis estrangeiros cuidarão de você, como a mãe que dá de mamar ao filho. Então você ficará sabendo que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, que eu, o poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor. Em vez de bronze, eu trarei ouro para você e prata em vez de ferro. Trarei bronze e ferro em vez de madeira e pedras. farei com que a paz seja o seu rei e com que a justiça a governe. Nunca mais haverá violência na sua terra. O seu país não será destruído e arrasado novamente. Você chamará as suas muralhas de salvação e os seus portões de louvor a Deus. Nunca mais o sol a iluminará de dia nem a lua de noite, pois eu, o Senhor, serei para sempre a sua luz e a minha glória brilhará sobre você. Eu serei o seu sol e a sua lua, um sol que nunca se põe, uma lua que não para de brilhar. A minha luz brilhará sobre você para sempre e os seus dias de luto chegarão ao fim. O seu povo fará o que é direito e para sempre será dono da terra prometida. Eles são a planta que eu plantei. Com as minhas próprias mãos, eu os fiz para que eles mostrem a todos a minha grandeza. Este punhado de gente será um povo numeroso. Esta nação, tão pequena, será a mais poderosa de todas. Eu sou o Senhor e logo, no tempo certo, farei com que isso aconteça. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti